Já que vocês sobreviveram ao combate ontem à noite, em diferentes graus, alguns estão feridos, outros nem tanto. Trouxemos esta manhã quatro apresentações neste primeiro bloco. São excelentes apresentações, todas relacionadas com a questão da cibersegurança. Espero que vocês possam aproveitá-las. Ainda estão preparando a próxima apresentação. Vamos ver se podemos ajudar. Aqui vem a nossa próxima oradora. Ela é Flores, Melda Flores. Vai nos apresentar um trabalho chamado Lições Aprendidas de Mais de 100 Casos de Romsomware. Vamos recebê-la então com um forte aplauso. Muito obrigada. Teremos uns 30 minutos entre a sua exposição e o tempo para perguntas. Vou tentar não usar mais de 30 minutos. Muito obrigada, LACNIC, por ter me convidado. E hoje quero falar exatamente sobre o ransomware. Esse é o grande problema dos nossos dias e é o que afeta a grande quantidade de organizações. Especialmente tenho a honra de dirigir CILABES, que é a equipe de CITUM, o braço de cibersegurança na América. E uma das tarefas que temos é a resposta a incidentes. Uma dessas equipes de resposta a incidentes. Eu estou trabalhando isso, mas esse é o trabalho de muita gente que já vem sendo feito há muito tempo. Hoje já temos 200 casos, mas são data centers com muitos casos, muitas operações. Vamos ver aqui na agenda as principais famílias de Romsomware na América Latina, quais são os países mais afetados. Vou falar sobre como as pessoas atuam quando estão sob um ataque de Romsomware e depois observações gerais. E vamos entrar finalmente nas lições aprendidas. Se eu começaria pelas lições, eu levaria horas, mas são as principais. Vamos ver como funciona um ataque normal, um ataque típico de Romsomware para aqueles que não sabem. Os atacantes tentam usar contas válidas. A mesma maneira de consegui-las é como dizia o speaker anterior, o orador anterior, é através do InfoSteelers. Mas também todos esses desktops remotos expostos na internet de forma insegura. Não deveria haver nunca um desktop remoto, sempre deveria estar por trás de uma VPN, mas há muitas organizações que assim permitem. É uma das entradas que os atacantes adoram. Outra coisa são equipamentos vulneráveis, expostos e conectados à internet. Essas vulnerabilidades são exploradas para que possam acessar, os atacantes possam acessar. O que procuram é escalar privilégios para obter então a permissão de administrador. Dessa forma, então, entram nos consoles dos firewalls e dos antivírus e adoram as de antivírus, porque aí, nesses consoles, há contas de administração com altos privilégios que permitem que eles vão passeando por toda a rede. Depois que eles conseguem essas credenciais, eles vão para outros equipamentos com credenciais válidas. Esse movimento é chamado de movimento lateral. Onde eles querem chegar é sempre o Active Directory, o diretório ativo. A joia da coroa é exatamente o diretório ativo de qualquer empresa. Antes, no passado, não era assim, mas os atacantes descobriram que é o ponto cirúrgico, o ponto principal de toda a organização. E quando o diretório ativo cai, ou Active Directory cai, todo o resto deixa de funcionar. Também pode ir para armazenamento, para rebanco de dados, ao SAP, pode ir a outros ativos, cidades, etc. Por isso, a importância de chegar ao Active Directory. E depois que chegam ao banco de dados, esse é um lugar onde eles podem extrair informações. Eles fazem isso, extraem, para depois, depois de cifrá-la, já roubaram a informação. E muitas organizações pagam não para receber de volta a chave de cifrado ou criptografia, mas para que essa chave não se torne pública. Depois que já tivemos esta parte dos agressores, atacantes que pegaram a informação, chega o momento de lançar o ataque. O que observamos em todos os casos, que leva mais ou menos entre uma e duas semanas, desde que entra, até que executa um ataque de ransomware. Pode haver um atacante interessado em ransomware na organização, e também ameaças que estão simultâneas. Já vimos dois ou três tipos de atacantes no mesmo lugar, no mesmo servidor, ao mesmo tempo, mas com objetivos diferentes. Mas este é o caso do ransomware. No caso do ransomware, os atacantes querem fazer uma limpeza no momento da execução do ataque. Nós que investigamos, esse tipo de ataques, para nós é uma complicação. É muito importante encontrar o aparelho que fez a criptografia, o artefato que fez isso. Porque isso nos permite entender como está se comunicando, por onde está se movimentando, e como encontrar outros equipamentos que podem estar sendo usados pelo atacante para manter esse acesso. Se a organização não paga, publicam nos seus blogs. Esses blogs são chamados shaming blogs. Basicamente, começam pela publicação do ataque a tal organização. Depois de alguns dias, começam a liberar as informações extraídas, especialmente as que não sejam de tanto valor e não possam vendê-las de outra maneira. Bom, já entenderam como funciona um ataque de ransomware? Vamos ver aqui como dar uma visão geral dos países na América Latina. Uma das coisas que a minha equipe faz é focar no que acontece na região. Estamos muito interessadas em saber o que acontece do México para baixo. Em primeiro lugar, vemos o Brasil, depois o México, depois a Argentina, depois Colômbia e o resto dos países. Estes são dados do segundo semestre de 2022. Esta é uma combinação entre o que é publicado nos blocos dos atacantes mais ativos da região, o que temos que atender como equipe de resposta a incidentes, e o que vemos publicado em fontes abertas, onde as pessoas dizem sim, eu fui comprometido pelo ataque. Há várias famílias de ransomware muito ativas na região, atrás delas. Vocês vão ver que são familiares porque apareceram nas manchetes de todas as notícias. Uma delas é Lockpit 3.0, é o grande ganhador, não só na América Latina, mas mundialmente também. Temos a Black Pint e temos a Black Cat. Black Cat, particularmente, tinha sido visto em muitos países da América Latina, também no México, mas ultimamente já gostou do... Bom, agora o México se tornou um grande lugar para esses atacantes. Outras famílias, outros grupos principais que disputam o território entre si. Não só falamos de um tipo de ransomware, e eu digo porque isso funciona no ransomware of services. É um grupo de atacantes que geram esses artefatos maliciosos, que serve para fazer uma criptografia, criar manuais sobre como entrar em organizações, distribuir o ransomware, mas os filiados podem trabalhar com uma ou duas famílias de ransomware ao mesmo tempo. Isso vai depender de quem lhes dá maior lucro. O mais comum é que 25% sejam para o desenvolvedor do ransomware e 75% do resgate sejam para o filiado que executou o ataque, o atacante. Por outro lado, as indústrias mais atacadas vão mudando com o próprio tempo, mas em geral, a indústria de serviços, hotéis, governo, setor financeiro, minorista, de varejo, e posso dizer que também muito do setor de manufatureiro é afetado pelo ransomware. Eles não estão tão preocupados com a indústria. Querem causar dano suficiente para conseguir que a organização acabe pagando o resgate. Esse é o objetivo deles. Eles não atacam por prazer, eles atacam porque eles sabem o que querem. Vimos algumas variações de ransomware que terminam chamando o diretor da empresa para dizer parem de sofrer, paguem de uma vez, se pagam logo nós chegamos, podemos oferecer um desconto. Em outras ocasiões, as negociações, bom, terminam em dizer assim, nós temos as demonstrações financeiras da empresa, então não digam que não tem dinheiro porque nós sabemos que tem. Justamente para identificar quanto vale a pena cobrar a vítima. Por outro lado, falando de quais são as generalidades, o que vimos em todos esses ataques. Quais são as grandes observações que temos? Em geral, as organizações, pelo menos no continente, atacadas por ransomware, não tem EDR, que é um tipo de agente que é instalado nas máquinas, que é muito mais avançado que um antivírus. E EDR vem de Endpoint Detection Response. Então, muitas organizações que são atacadas não têm EDR ou têm parcialmente instalado. Vocês que trabalham em redes ou que têm que lidar com administradores, se enfrentam muito. Por exemplo, como vou reiniciar o servidor, vou colocar alguma coisa dentro da rede porque vou instalar. Então, eu posso dizer a vocês que num ataque de ransomware tudo cai, vocês vão ter que reinstalar tudo de zero, do nada. Então, como vou parar o serviço para reparar essa vulnerabilidade? Não, vocês vão ter que reconstruir de zero. Então, num ataque de ransomware é melhor começar a fazê-lo. Bom, nos ataques de ransomware, observamos que não existem o MFA, o duplo fator de autenticação. No Office 365, por exemplo, não existe o MFA, o duplo fator para acessar os servidores, os equipamentos da rede. Também é comum que não haja visibilidade na LAN, estejam totalmente às cegas. Também é comum que haja um excesso de permissões. Ou seja, todo mundo tem permissões de administradores porque acham que precisam deles. Usam suas permissões na sua máquina local, se conectam usando sua máquina pessoal com essa credencial de administrador. O atacante rouba essas credenciais e pronto, ou compra por 10 dólares o acesso. Outra das coisas, no mundo da segurança, há uma falta muito grande de pessoal. E a maioria das equipes de segurança não tem gente suficiente. Então, aí surgem os alertas. Como não tem monitoramento permanente, bom, não viram então os alertas. Então, como não viram, não fizeram nada ao respeito. Por outro lado, temos também falta a gestão das vulnerabilidades. Não há uma pessoa ou pessoas dedicadas a isso. E leva meses fazer os patches para todos esses problemas. Na América Latina temos muitos equipamentos velhos. Por muitas razões. achamos que temos que passar por processos intensos antes de mudar, de fazer modificações no equipamento, de trocar o equipamento porque o código já não funciona, porque o orçamento não foi aprovado, seja lá pelo que for. A América Latina tem muitos equipamentos, legados e velhos que já não podem ser atualizados. Então, isso nos torna o lugar perfeito para ser o laboratório dos atacantes. Ontem alguém perguntava, E na América Latina há ataques? Sim, há muitos. Não só isso, somos o laboratório dos atacantes, porque eles sabem que nada vai acontecer. De fato, aqui nós vimos ataques, ou seja, ataques de teste, de versões de malware que são testadas pela primeira vez aqui. E depois surgem em produção com módulos mais avançados para serem aplicados em outros lugares. Também há muitos servidores de TI. Por exemplo, se vocês escaneiam a sua rede, vão ver que tem servidores que nem sabiam nomes que não deveriam estar, que vocês não sabem quem colocou aí, ou não sabem se devem estar aí ou não. Ou fizeram um teste, bom, e acabou, testaram o servidor e acabou ficando durante anos. E também há uma segmentação ruim da rede. Muitos de vocês são operadores e precisam que as coisas fluam. A questão é que alguém, por exemplo, numa sucursal, lá num ponto distante, até que chegue ao seu core, pode ser um problema, porque o ransomware tem tempo para se propagar rapidamente. E depois não temos, há uma série de alertas, muitíssimas, e não é possível analisar todas e agir a partir delas, deles, perdão. Isso que nos dá, são muitos casos, ou seja, essa é a história, nós temos muitos casos e uma percentagem muito pequena de vítimas da região paga algum tipo de seguro cibernético. A maioria que chega a pagar, sobretudo, é porque tem algum tipo de operação na Europa ou nos Estados Unidos. Entrando mais em detalhes nas lições aprendidas ao longo desse tempo, depois de tantos casos de ransomware, é que não se trata de uma corrida, um sprint, é uma maratona. No caso do ransomware, só a investigação leva quatro ou seis semanas. Então, vocês vão precisar de dias para chegar a uma certa recuperação. Imaginem que o Active Directory termina decifrado completamente, que vocês já não podem acessar os seus endpoints, os servidores, ou que o atacante tenha entrado nos servidores e tenha eliminado, excluído todos os backups e já não seja possível recuperá-los. Então, leva dias e dias. E muitas outras organizações focam tanto em recuperar o dano, o que perderam, e tiram a atenção da... Bom, as pessoas passam, às vezes, 72 horas sem dormir, simplesmente reparando, reparando. Então, não usam esse tempo, não tem tempo para poder prevenir esses ataques. O que nós dizemos, as organizações mandem a metade do pessoal dormir, porque isso não vai durar um dia, nem dois, nem três, vai levar semanas. Então, é muito importante a priorização, porque é uma maratona. Então, em dois dias não vão ter respostas. Talvez em mais dias também não. Entre as lições aprendidas, vemos que há vários caminhos de ransomware. Um deles tem a ver com a investigação. A investigação pode levar entre uma e seis semanas, e a corrida é para encontrar rapidamente os artefatos maliciosos, que são, que dão mais ideia de como foi o comportamento do ransomware. Outro caminho foi a recuperação. Devem ser pessoas diferentes, porque aqueles que podem recuperar são os que são os donos do seu próprio sistema. E a recuperação pode levar dias ou meses. Há organizações que levaram mais de um ano e não terminaram, não recuperaram totalmente aquilo que tinha sido desfiltrado inicialmente. E também temos que ter um gerente de recuperação muito bom. Alguém encarregado só disso. E que faça a recuperação com soluções que não sejam obsoletas. A mesma organização, às vezes, é organizada duas vezes seguidas em menos de dois anos. Por quê? Porque a recuperação usou versões obsoletas e não se aprendeu nada novo. Outro caminho é a comunicação, que também deve ser diferente. A comunicação na América Latina, todo mundo finge demência, ninguém diz que ninguém viu nada, não aconteceu nada, está tudo bem. E o que observamos é que a transparência é muito importante entre os empregados e também para fora. E quanto mais transparência, melhor. Um dos tantos clientes que atendemos na América Latina nos pediu especificamente que fizéssemos um documento que explicasse como tinha sido o vetor de ataque, quais tinham sido os indicadores de compromisso, pedindo recomendações, e visitou a cada um dos seus clientes importantes para dizer que tinha sido comprometido. E esse cliente, no final do tempo, ou seja, com o tempo, ganhou muito mais clientes pela confiança que gerou entre seus clientes. Do ponto de vista da tática e dos procedimentos, uma das coisas que os atacantes fazem, acho que todos os dias eles repetem isso, não vou me repetir, eu não vou me repetir. Porque ao longo de todos os casos que nós atendemos, nunca, absolutamente nunca, vimos que um IP malicioso se repita, um hash, um domínio, os atacantes ou agressores não repetem indicadores de compromissos. Então, é muito comum ouvir que alguém diz assim, ah, bom, atacaram o fulaninho, será que vocês têm um hash, será que vocês têm outros indicadores? específicos, muito targetados, muito... Não, não vai, isso não vai servir, servir, cada ataque está dirigido a um alvo específico. ...donde se se repita indicadores de compromisso ou em outros... No caso do ransomware, não se repetem, nunca se repetem indicadores de compromisso. ...herramentas, pero aún assim... Repetimos, eles repetem ferramentas... ...de identificar. E em ferramentas, há ferramentas particulares para fazer reconhecimento, especialmente no diretório ativo. Por isso, uma das coisas que mais devem proteger é a sua diretoria ativa. Tem ferramentas específicas que se usam para escanear a rede, ferramentas que se usam para movimentos laterais, e certamente muitos de vocês estão familiarizados, que vai ser secos, sim, eu uso todo dia. Bom, mas justamente é sobre isso, as técnicas de living off the land, onde os atacantes usam ferramentas do próprio sistema para poderem se movimentar e que ninguém perceba que eles estão fazendo essas coisas, porque eles se comportam de uma forma muito semelhante a como se comportaria um administrador da rede. Também há ferramentas que eles usam para pós-exploração, e também tem ferramentas que usam para fazer a exfiltração das informações que ocorrem antes de ver o ataque. O que é importante da exfiltração é que o importante é que vocês saibam que eles usam ferramentas similares às que vocês usam diariamente, e é muito difícil que vocês possam encontrá-las se vocês não tiverem controles de acordo com sua operação. Agora, quando acontece alguma coisa de ataques, de ransomware, é como se tivesse morrido alguém, assim, para quem, quando acontece uma coisa que você tem um sistema com criptografia, e todos os controles acontecem, então nós criamos o que é o ciclo do duelo, do ciclo de vida desse duelo da questão do ransomware. E tem a época de negação, os atacantes usam um diretório ativo para distribuir o ransomware, muitos deles fazem por GPOs, muitas vezes são tarefas programadas, mas o problema disso é poder isolar esse diretório ativo, ajuda, mas a organização se resiste a fazê-lo, ainda espera uma solução mágica para recuperar os arquivos criptografados. Mas as famílias que trabalham na região são famílias que usam uma criptografia muito robusta, não é possível recuperá-lo, e não envolvem rapidamente sua equipe de resposta a incidentes, o que é um problema, porque na medida em que passa o tempo, já não tem suficientes informações para pesquisar. Então, chega o momento da raiva, e aqui o CEO fica bravo com o diretor de segurança, com o TI, o CISO fica bravo com o TI, fala, você não fez as atualizações quando eu falei, por que não segmentamos? Depois também fica bravo com a equipe de resposta a incidentes, o diretor-geral fica reclamando, porque não lhe falaram que tinha que fazer esse investimento em segurança, que tinham que mudar esse servidor, e que não foram claros, por que não erraram o que era preciso, e acabam demitindo muita gente. E depois vem esta parte da negociação, onde a organização começa a se resistir às recomendações difíceis, de reinstalação, e não querem comunicá-lo publicamente, e não querem fazer um balanço entre a recuperação e tudo o que é, e finalmente acabam deprimidos, porque estão, assim, muito cansados, e finalmente aceitam, e começam a trabalhar, indo além de suas diferenças entre os administradores de sistemas, o pessoal da rede e de segurança. Se vocês percebem, e nem necessariamente vai, assim, uma coisa depois da outra, podem estar acontecendo muitas ao mesmo tempo. Por outro lado, uma das coisas que acontecem, das lições aprendidas, não é bom ter muitas equipes de resposta a incidentes ao mesmo tempo, porque acontecem, é que uma equipe vai querer pesquisar a mesma coisa que o outro, não tem acesso à mesma evidência. Então, no caso de ransomware, vocês têm que ter uma equipe de incidência que seja líder, se precisarem de algum apoio, só envolvam em determinadas partes, mas que fique bem claro quem que lidera o incidente e a investigação. Uma outra lição aprendida é que sempre há a filtração de informações, mesmo que não haja evidência. Sempre a alta diretoria vai querer obrigá-los a dizer, ou convencê-los de que, bom, não tem evidência de que foi esfiltrado, então não adianta falar ao conselho diretor que foi esfiltrada informações porque não temos evidência. Na nossa experiência, em todos os casos de ransomware ocorre, então mesmo que não haja dados ou evidência porque foi apagado pelo atacante, o mais possível é que tenha havido esfiltração da informação. Os métodos mais comuns são feitos usando ferramentas como o que conhecemos bem, Mega, R-Clone, manda para Dropbox, ou por um FTP ou Google Drive. Desligar o diretório ativo pode salvar o resto da rede, porque se ainda não está criptografado, porque aí é onde muitas vezes é onde os atacantes lançam o ransomware. Além disso, a questão de, quando tem o caso de ransomware, vocês têm que validar as tarefas programadas, validar a última GPO instalada, porque são uma das duas principais coisas que os atacantes fazem, ou se tem scripts de PowerShell rodando os seus diretórios ativos. Essa parte é bem importante, porque talvez vocês viram os Jam Servers, onde vocês se conectam, os atacantes também têm paixão por isso, porque facilitam sua vida, e isso porque, quantos administradores de redes não adoram deixar seu RPG, não lembro exato do nome, o Secure CRT, com todos os usuários, as senhas, prontos para entrar, dois cliques e conectam, ou adoram deixar o TXT com o usuário e a senha, para que tudo seja mais fácil. Bom, quando os atacantes entram, a única coisa que precisam fazer é copiar a configuração e voar. Tiveram acesso ao que queriam e não investiram mais tempo em procurar as senhas. Então, como administradores, é importante ter cuidado com o que fica ali nos Jam Servers. Mais uma lição aprendida é a importância de reconstruir primeiro o diretório ativo, porque no caso de ransomware, falamos primeiro, temos que construir esse aplicativo de negócio para fazer A ou B, mas o que não se percebe é que se não se priorizar a reconstrução do diretório ativo, é que vai acontecer que não vão poder chegar ao respaldo, o backup, se tiverem, ou os bancos de dados não vão funcionar, porque não tem autenticação necessária. Além disso, e isso é porque tudo está conectado, por outro lado, é importante que você tenha o que a gente chama como laundry network, gray network, ou recovery network. Este conceito significa que você tem sua rede já comprometida, onde tudo está criptografado, tudo está errado, mas é importante ter uma rede intermediária, uma rede cinza, isolada, onde você possa reconstruir, você já reinstalou o novo equipamento, começa a fazer o hardening, instala o EDR, acrescenta MFA, se tiver um backup para reconstruir, você vai inspeccionar que não tenha nenhuma coisa errada, aplica os patches para evitar vulnerabilidades, observa por um tempo, e quando fica pronto, você devolve para a produção. é a melhor forma de voltar para a produção, mas muitos falam, não, isso é muito difícil, é impossível, não posso fazê-lo, e o atacante termina criptografando novamente o que já tinha sido reconstruído. então imaginem como isso é terrível para uma organização. Vocês pensam que o atacante fez os danos, criptografou e foi embora? Não, ele fica ali para curtir quanto que vocês sofrem, porque se vocês podem sofrer mais, porque vamos deixá-los em paz, se ele pode colocar maior pressão para que pague mais rápido. além disso, a gente também aprendeu que é muito comum que se acredite que se uma coisa não está criptografada, então isso não está comprometido, nada está comprometido. Isso é uma coisa falsa, que não esteja criptografado não quer dizer que não está comprometido. Quando a gente detectou que o diretório ativo não está criptografado é porque o atacante o usa para manter sua presença na rede e quando é o diretório ativo as organizações não querem reconstruí-lo porque é muito trabalho, pensam que ele esqueceu e não é bem assim que funciona. Também aprendemos que infelizmente os piores ataques ocorrem nos finais de semana e nos feriados, que é quando as organizações estão com a guarda mais baixa. Então, no próximo Natal, no próximo Ano Novo, não mandem todo mundo de férias porque talvez tenham surpresas. E aí é quando temos que preparar, estar prestando muito mais atenção. E eu também queria falar que o preparo é uma questão chave. Tudo isso que eu falo pode ser mitigado. Não quer dizer que não vai acontecer, mas tem muitas coisas no caminho que podem ser mitigadas, ter boa visibilidade na rede, boa segmentação, tudo o que é bom é como se a gente se alimentar com frutas e verduras e praticar o que fazer no caso de ransomware, a quem vão avisar, quem vai ser o guarda, onde tem o backup, como vão fazer para que não sejam criptografados. Tudo isso pode ajudá-los a estar mais bem preparados para uma situação deste tipo. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos um pouco... O tempo é curto. Então, se tiverem pergunta, por favor, perguntem... lhe perguntem no break, a Imelda. Muito obrigada pela interessante exposição. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Então, antes de apresentar o meu próximo orador, vou mostrar alguma coisa a vocês.